Regulação Médica, bom dia. Bom dia. Eu sou uma sobrevivente da Covid-19. Eu tô ligando aí, meu irmão, pra agradecer a vocês. Eu quero dizer muito obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada do fundo do meu coração. Eu nunca fui tão bem tratada. Eu nunca tinha sido tratada como gente, como um ser humano, pelo pessoal do SAMU, os médicos. Toda vez que eu ia ir, que eu fui ir, que eles vieram aqui, eu quero dizer obrigada mesmo no fundo do meu coração. Eu nunca vou esquecer o que vocês fizeram por mim. Sim, senhora. Muito obrigada. A gente fica agradecido. Muito obrigada mesmo. A gente fica agradecido. Muitas vezes a gente não tem a oportunidade de ter contato novamente com o paciente. Eu sei. A gente não fica sabendo do desfecho das situações, né? Mas a gente queria parabenizar a senhora aí pela recuperação, tá? Por ter sobrevivido. Muito obrigada. E agradecer de coração também pelas palavras, tá? E Deus abençoe. Eu não posso fazer nada. Eu, olha, só tenho rezado. A única coisa que eu quero, que eu for fazer pra vocês, o resto da vida, não sei nem com quem eu tô falando, eu só sei. Porque é toda a equipe. Toda a equipe do SAMU. Toda a equipe, todo mundo. Muito obrigada. Tá, senhora. Eu vou fazer o registro aqui do agradecimento da senhora e passar pra equipe, tá? Tá bom. Muito obrigada, senhora. Deus abençoe. Deus abençoe a sua casa também. Tchau, tchau. Amém. Que Deus proteja vocês. Amém. Tchau. Tchau.